Bom dia, queridas amigas! Olha só a ideia que legal que eu vim trazer hoje para vocês. Eu vi na internet e gostei muito da dica. Você pega, compra aquelas pastas que você pode colocar o plástico, aí você coloca uma folha sulfite dentro, aí de um lado você coloca um estêncil do outro lado do outro. Não repara não que meus estêncil estão sujos, eu tenho que lavar eles. Olha só que legal, é que eu uso muito e não tenho tempo de limpar. O certo é usar e limpar já na hora, tá gente? Não façam como eu. Olha que legal! Olha isso! Não é legal? Eu amei essa ideia porque é mais fácil de você visualizar o desenho do seu estêncil e escolher rapidinho o que você precisa. Fica tudo à mão. Olha que legal! Eu amei! Espero que vocês tenham gostado dessa dica também, viu? Como eu gostei, achei que foi útil para mim, estou compartilhando também com vocês, tá bom? Um beijinho! Tchau, tchau!